Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, e da importância do que eu estou falando, nenhuma vitamina é produzida no corpo. Nenhuma, absolutamente nenhuma. E muitas delas, para que elas possam ser convertidas, produzidas, elas precisam da participação de bactérias, como é o caso da B12. B12 que tem um papel fundamental, por exemplo, na absorção de nutrientes lá no nosso intestino delgado. Portanto, os bichinhos que estão no seu intestino, eles são importantíssimos para que o seu intestino funcione bem, para que a sua B12 seja produzida e para que você viva uma vida extremamente feliz. E eu sei, porque você me contou, que vocês fazem lá também exame de microbioma. Como é que funciona isso? Como é que acontece isso? Você pega as fezes do cara e analisa o que lá? Como é que a gente entende isso? Então, hoje, existem dois tipos de análise de microbioma. Inclusive, tem a genética. E a gente olha para o teu DNA, nada é olhando para a bactéria. E a literatura já mostra isso, que determinadas pessoas tendem a ter mais desbiose do que as outras, geneticamente, sem olhar para a parte intestinal. Agora, olhando lá para as fezes, então como que faz? Você pega um pouco das fezes e você vai destrinchar, você vai separar ali e identificar quais bactérias tem ali. Se tem mais bactérias benéficas, se tem mais bactérias patogênicas. Nossa, mas o meu intestino tem bactéria patogênica? Sim, mas tem que ficar lá. Não pode sair de lá. Não pode fazer translocação. Exatamente. Mas por que é patogênico? Porque se ela sair de lá, ela é patogênica. Mas para o intestino, ela é fundamental. Fumo também, né? Também, porque o intestino, ele é um constante equilíbrio, é igual com o nosso sistema imunológico. Ele não é estagnado, ele é assim. Então, o que a gente faz? A gente quantifica os grupamentos benéficos, os grupamentos que têm que estar em maior quantidade. A gente quantifica os grupamentos que têm que estar em menor quantidade e também fungo. E isso tem total relação, você sabe muito melhor do que eu, com saúde ou doença. Não cuidou dos seus bichinhos, eles não cuidam de você. Simples assim. Exatamente. E daí isso é feito a partir de testes de fezes. De fezes. Então, para ver e quantificar as bactérias, é fezes. Então, a gente quantifica o número de bactérias, qual, identifica qual é a bactéria, qual é a espécie, qual é o gênero daquela bactéria. E se tem fungo ali, ou algum outro protozoário, que pode ter outros seres que percorram por ali, a gente também consegue identificar. Olha que interessante. E a gente está falando da cidade de Curitiba. Nós estamos hoje na cidade de Curitiba. Mas imagine que um nutricionista, um médico, ou até mesmo uma pessoa que não seja da área da saúde, mas que se interesse por esse processo genético, queira fazer um teste genético com você. Como que faz? Porque assim, uma coisa, tu está aqui em Curitiba, está me ouvindo aqui, onde é que é a tua clínica? Onde é que é o teu laboratório? Eu vou lá e tal. Mas eu sei que já existem mecanismos, formas, kits, que a pessoa pode ter em qualquer lugar. É isso mesmo? Perfeitamente. Hoje a gente consegue atender o mundo todo. Por quê? Porque a forma de coleta é muito simples. Você pode coletar em casa. Não é... É indolor, é totalmente indolor. Tanto que você consegue coletar de um recém-nascido a um idoso. Não tem líquido de preservação. A nossa tecnologia não usa isso. E esses líquidos... Produtos ou kits que têm líquido que preservam o DNA, ele dificulta muito você transmitar essa amostra pelos países. Como a gente faz extração a seco, é a tua própria saliva que preserva o teu DNA, então a gente consegue mandar isso literalmente para o mundo todo. Para a Europa, para Portugal, para os Estados Unidos, sem problema nenhum. E também para qualquer região do Brasil. Vai via correio, volta, ou enfim, outra agência de transporte, sem problema nenhum. Com total segurança, a amostra não vai ser degradada, tem alta estabilidade, bem tranquilo. Quanto tempo demora para fazer um teste desse assim? Para fazer, eu digo, não só coletar, mas entre... Sei lá, resolvi comprar um kit, mandar para minha mãe, minha mãe coleta a saliva dela lá, manda para você... Quanto tempo leva para a gente ter uma... Mais ou menos 30 dias. A gente pede 30 dias úteis. Por quê? Porque a gente sequencia e aí tem vários processos ali na análise daquela amostra que a gente precisa refazer para confirmar realmente aquela... Para dar a confiabilidade do resultado. Então, a gente pede aí mais ou menos 30 dias. Certo. Você me disponibiliza um link desse para a gente colocar aqui na loja? Com certeza. Moçada, a gente tem uma loja virtual, que eu vou deixar o link aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Lá nós vamos ter o link para acessar esses kits, se você quiser, e eu sugiro que você queira, porque é um negócio super legal, é um baita investimento. Para mim foi, porque mudou a minha configuração de vida muito, assim, sabe? Eu fiz há bastante tempo, nem tinha toda a tecnologia que tem hoje, mas quando eu percebi que lá existia uma predisposição, eu falei, opa, está na hora de começar a me cuidar. Então, a gente passa a ter uma motivação mais específica. Então, tem aqui embaixo na loja o link, a gente vai disponibilizar, não hoje, né? Porque não dá tempo, mas na sequência, para que vocês possam também acessar. E para quem quer fazer assinatura aqui do nosso podcast, nós temos um espaço exclusivo que a gente tem aqui com todos os nossos convidados, que só quem tem acesso a isso é que consegue entrar lá e pegar esse conteúdo exclusivo. E é um bate-papo de 10, 15 minutos, que eu tenho com o Eduardo aqui logo depois que a gente encerra a live ao vivo. E nesse bate-papo a gente vai estar explicando um pouco a diferença desses kits e como é que você pode fazer para escolher o A e não o B. Então, se você tem interesse, você pode clicar aqui no link e comprar e fazer o teste, ou se você quiser, você pode entrar aqui com a gente. É um preço visório, é apenas para a gente poder manter o podcast aqui ativo. Eduardo, nós temos três quadros aqui que são super legais, que fazem parte do nosso podcast. Um deles se chama Nesse Momento Eu Quase Pirei. Que é para quê? Como a gente trabalha aqui com saúde, eu trabalho muito com essa parte de emoção e tal, e a gente pergunta para as pessoas momentos da vida em que foram momentos muito difíceis para você, porque quem está vendo aqui o doutor Eduardo está vendo só a parte do YouTube, do Facebook, do Instagram, mas é um ser humano como qualquer outro que passa por dificuldades como qualquer outro, e é interessante a gente entender que a gente também tem as nossas limitações. Então, nesse momento eu quase pirei um momento da sua vida que foi, cara, gota d'água para você ter uma virada. Bom, existem vários, né? Como na vida de todo mundo, a gente sempre tem os momentos que a gente pira um pouco, mas um divisor de águas na minha vida, e que realmente foi difícil. Eu, por muitos anos, fui professor universitário, com certeza deve ter aqui ex-alunos que estão me assistindo, e naquela época, não faz muito tempo, isso já faz uns 4 a 5 anos, eu recebi um convite para entrar e assumir a diretoria científica de um laboratório, e de uma grande amiga. O laboratório era dessa grande amiga, nós desenvolvemos o produto, desenvolvemos os painéis, ali quase 2 anos trabalhando junto, ela é uma amiga, era uma amiga muito querida, vocês já vão entender o porquê, e veio a pandemia, e infelizmente, em decorrente disso, ela acabou falecendo, super jovem, e eu me vi em uma situação muito difícil, porque já não era mais, o laboratório tem um respeito muito grande por ele, mas já não era mais o mesmo laboratório, porque ela não estava mais lá. E eu tive que tomar uma decisão de sair, eu já tinha saído das faculdades, já estava com baixa carga horária nas universidades, eu precisava colocar comida na mesa, e eu precisava tomar uma decisão, e a decisão foi empreender. Que é a empresa que você tem hoje? Que é o laboratório que eu tenho hoje. Você pode falar o nome? Posso, é o laboratório Vitagene. Vitagene. Isso. Deixa na descrição aqui para a gente depois. Vitagene, quem quiser acessar. E ó, eu vou, vou te dar um tiraquema-roupa aqui. Quem mandar para lá, uma mensagem querendo fazer o teste, e colocar assim, eu vi no podcast do Dr. Júlio, diz que vai rolar até um desconto, é verdade? Com certeza. Eu não vou falar quanto que é de desconto, para não criar expectativa em você, aí você chega lá e não é o que eu estou falando. Porque eu nem combinei isso aqui com ele antes. Mas eu já estou botando você na parede. Escreve lá que você está vindo pelo podcast, que você tem interesse em fazer o teste genético, seja ele qual for, e que você viu aqui que o Dr. Eduardo, ele me disse mais ou menos que ele vai dar um tratamento especial para você. E aí 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 E aí